Vamos lá, olha pessoal, temos uma nova denúncia, viu, envolvendo suposta ilegalidade na contratação de uma organização social que estaria prestando serviço para o Hospital Ouro Verde e que foi contratada já nessa gestão que é conhecida como Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência. Bom, essa denúncia foi colocada a público pelo vereador Tenente Santini na sessão da Câmara de ontem à noite. E o que ele está dizendo? Que o presidente da empresa, essa empresa contratada, a organização social, é também o presidente da Sanasa, a companhia que cuida do abastecimento de água e do saneamento básico aqui na cidade de Campinas. Seria o vereador, o vereador, perdão, o presidente Arli de Lara Romeu que tem passado como vereador. A gente vai dar uma olhada na reportagem que ilustra um pouco e resume essa história e a gente vai comentar na sequência. A denúncia feita pelo vereador Tenente Santini, do PSD, coloca sob suspeita novamente a administração da área da saúde em Campinas. O parlamentar sustenta que a Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência teria contratado de forma ilegal a organização social SEJAM, Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim. Segundo o vereador, o diretor-presidente da OS é Arli de Lara Romeu, que também é o presidente da Sanasa, Companhia Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento. A prática é vetada pela Lei Orgânica do município. O contrato entre a SEJAM e a Rede Mário Gatti, no valor de R$ 1,666,000, foi assinado no dia 11 de dezembro de 2018 para o fornecimento de serviços médicos para o Hospital Ouro Verde. Um documento obtido pelo Grupo Bandeirantes mostra Arli de Lara Romeu como diretor-presidente da SEJAM no quatriênio 2017-2021. Também figura na diretoria a Relações Públicas Amanda Galofaro da Silva. Amanda foi assessora de Arli na Câmara Municipal de Campinas entre 2009 e 2012 e atualmente trabalha como Relações Públicas na Sanasa, cargo para o qual foi nomeada em fevereiro de 2013. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa da autarquia, Arli de Lara Romeu afirma que pediu exoneração da presidência da SEJAM em setembro do ano passado, antes do contrato ser assinado com a Rede Mário Gatti. Mas em consulta feita no site da Receita Federal na manhã desta quinta-feira, ainda é possível ver o nome de Arli como diretor-presidente da Organização Social. O vereador Tenente Santini informou ao Grupo Bandeirantes que a documentação referente ao contrato foi encaminhada ainda nesta quarta-feira para o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Os promotores de justiça confirmaram a produção da bande que receberam a documentação e que irão analisar se há ou não crime. Bom pessoal, tem várias coisas, vários aspectos para serem analisados aqui, também a resposta das pessoas citadas, a gente aguarda também a resposta da Amanda Galofaro, que ela aparece na documentação como assessora da Sanasa na área de Relações Públicas e também como membro da diretoria da Sejan. A gente está aguardando a resposta dela também, do presidente da rede Mário Gatti e de todos. O presidente da Sanasa citado aí, Arli de Lara Romeu, confirmou a entrevista aqui nos bastidores do poder a partir das 15h para as 2h. Então daqui a pouco ele deve estar aqui também para falar com a gente. E a gente está recebendo nesse instante aqui, nos estúdios, o vereador Tenente Santini. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite de vocês. Rose, você ia dizendo aqui nos bastidores que todo mundo sumiu ontem, não te deu resposta, a gente está falando dos bastidores da Câmara. Então vamos abrir com você para colocar essa questão aí. Boa noite, eu ia falar boa tarde, vereador. Aqui ontem eu tentei falar com os vereadores logo depois da sessão, mas ninguém me atendeu. O vereador, qual é a ilegalidade nessa denúncia em relação ao presidente da Sanasa fazer parte, como diretor-presidente de uma ONG, uma organização social na verdade, que foi contratada para prestar serviço para o Hospital Ouro Verde? Rose, inicialmente já existe uma suspeita muito grande, né? Depois de todos os escândalos de corrupção no Ouro Verde, de todas as investigações que o Ministério Público ainda está em andamento, e tem uma empresa que ninguém conhece, que aparece na cidade, onde o presidente dessa empresa consta como sendo o Arli, prestando serviço de maneira emergencial e sem licitação para a rede Mario Gatti, especificamente para o Hospital Ouro Verde. Então, para mim, já configura muito estranho isso. Mas especificamente a ilegalidade está que o Arli, ele é presidente da Sanasa, que é uma empresa de economia mista, uma empresa pública, ele é um servidor público e ele não pode configurar como dirigente, presidente ou qualquer coisa que o valha na questão de chefia e prestar serviço para os cofres públicos do município de Campinas. Então, já existe aqui na Lei Orgânica de Campinas, já tem um artigo específico sobre isso, que a penalidade é a demissão. Então, essa é a que está caracterizada com certeza, né? Agora, ontem, posso só complementar, às vezes eu acho que passo, ontem o governo veio e disse que ele saiu dessa OES, ele não é mais diretor-presidente. Mesmo que ele tenha saído da documentação como diretor-presidente, você acha que está contaminado o processo por ele ter feito parte da diretoria? Vamos só explicar, Rose. Para você sair de o que é CNPJ, você tem que dar entrada na junta comercial ou em algum tipo de empresa, você tem que dar entrada com um documento como ele fez, só que tem que estar registrado em cartório, para dar publicidade. São atos públicos isso. Então, se eu falar agora que eu não sou mais presidente da Campo Cega, eu não sou mais, é simplesmente assim, não é assim que funciona. Existe toda uma legislação por trás. Então, se ele quer mostrar realmente que ele não estava, não faz parte mais do quadro como presidente da Sejan, ele tem que trazer pelo menos um documento reeditado em cartório mostrando que ele fez isso, que não é verdade. Independente disso, imagina o seguinte, eu sou empresário, tem vários empresários que estão nos ouvindo agora, daí eu viro alguma função pública aqui na cidade, eu viro secretário de administração da cidade. Daí, dois meses antes, eu renuncio à minha empresa. Na sequência, eu sou nomeado como secretário de administração ou secretário jurídico e contrato a minha empresa para fazer serviço na cidade inteira. No mínimo, no mínimo, tem uma imoralidade muito grande aí e deixa a população inteira, a cidade inteira, com dúvidas, né? É muito estranho isso, né? Então, isso aí é uma visão, estou falando uma visão política aqui, calma, mas, a meu ver, realmente, isso aí faz parte do plano C. Tinha o plano A, que eu expliquei ontem na tribuna, que era o esquema de corrupção que deflagrou todas essas prisões da questão do Ouro Verde. Existia o plano B, que não conseguiram levar para frente, que era o Maurício Rosa, com retorno de R$ 400 mil para os caixas da prefeitura de maneira ilícita, para refazer um caixa de campanha. E existe esse plano C, a meu ver, que era realmente uma empresa de um amigo, uma parceria para tentar manobrar também o dinheiro da saúde de Campinas. Verador, essa empresa SOS, assim, a informação que eu tenho é que ela é do início dos anos 90, 1991, que teve aí entre seus fundadores José Aristodemo Pinotti, então, reitor da Unicamp, o próprio ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, e que, então, prestou aí, segundo a minha fonte, relevantes serviços. Eu queria saber com o senhor, se o senhor pesquisou acerca dessa SOS, se ela tem alguma capivara, para ser bem clara. Essa empresa, de novo, pode ser que ela tenha sido uma grande empresa, ou que ela seja ainda uma grande empresa. Isso não aparta a situação de eu cometer um pacto contratual de maneira ilícita. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Nós temos grandes empresas no mundo inteiro que acabam com um contrato fraudulado, com um contrato corrupto, por aí vai. Porém, essa empresa, ela responde diversos processos, tem diversas denúncias nela no Ministério Público. O senhor chegou a ver essas denúncias? Joga no site aí, joga no site, joga nessas jurisprudências, tem várias, de apropriação, de essas licitações, esses crimes de licitação, de documentação. De medida. É, tem algumas coisas lá, também não comprova nada isso, né? Mas, independente do histórico ou não, que o Ministério Público já está levantando, a questão é, nesse caso específico, a gente tem que bater nesse caso específico, né? O senhor chegou a dizer hoje de manhã no Jornal, gente, que outros funcionários comissionados da Sanasa integrariam a diretoria da Sejan. A Amanda, né? Você pode falar? Deixa eu, vereador, deixa eu só encaixar aqui uma nota que algumas pessoas citadas mandaram pra gente, pra não ficar fora de contexto. O presidente da rede, Mário Gatti, Marcos Pimenta, disse aqui ao Grupo Bandeirantes, que não constava pra ele o nome de Arli, de Lara Romeu, como presidente da empresa, mas que precisaria verificar isso junto à comissão de licitação. Ele também garantiu que as diligências necessárias para apurar esse caso vão ser feitas. O Sejan, que é a Organização Social, disse em nota que participou do processo licitatório no município de Campinas para prover serviços médicos à rede Mário Gatti. Os profissionais mencionados não fazem parte da diretoria do Sejan desde 2018 e que o Sejan esclarece que está à disposição para outras informações. Pra emendar essa pergunta que a Zezé fez, eu gostaria também de incluir se houve alguma providência do senhor ou de algum outro vereador na Câmara formal, alguma coisa, algum processo formal lá no legislativo. Só fazer algumas explicações aqui, né? Primeiro, relação ao Marcos Pimenta, que ele falou, pra mim, ele incorre no mesmo crime que o prefeito. É uma omissão. Você está contratando uma empresa no valor de 1,6 milhão por 1,7 milhão. Depois de tudo que aconteceu no Ouro Verde e não fiscalizar e verificar quem é a empresa, se essa for a verdade, que também não acredito que seja uma verdade isso, já incorre na omissão pra mim, ele que assinou esse contrato, a assentador do contrato é dele, com essa empresa já, na meu ver, deveria ser demitido já só por esse motivo, pelo mesmo crime do Arli. Então eu assinei um contrato, sabendo que tinha um funcionário público que era presidente ou não sabendo, independente, porque a sua... Você alegar que você não sabia não é defesa pra um funcionário, pra um presidente de uma empresa, pra uma empresa pública ou um secretário. Então não é defesa alguma isso aí. Então, a meu ver, eu estou pedindo, inclusive, a demissão dele e a demissão do Arli, especificamente. Com relação a Sejã, por incrível que pareça, como é que o pessoal acha que eu levantei esse estatuto? No site da Sejã. Entramos no site, printamos todas as telas, tiramos dentro do site o estatuto, onde consta no estatuto da Sejã com o presidente Arli. Por incrível que pareça, após o meu discurso, nós fizemos a nova pesquisa e apagaram. Apagaram do site da Sejã. Então, assim, demonstra. Pra mim, isso aí, eles são, ou eles são inexperientes como criminosos, ou eles são imaturos, ou são ingênuos, porque está tudo já gravado, já foi entregue no Ministério Público, tudo, inclusive no site, página por página. Então era até melhor, ficou mais bonito que se eles voltassem o estatuto pra dentro do site, porque ficou ridículo. Sendo que já tem tudo printado, tudo copiado. Não inventei esse estatuto, não escrevi o estatuto eu. Tenente, dá pra gente detalhes de como o senhor chegou ao nome da Sejã e descobriu que ele está, que ela está prestando serviço. Ai. Ele está prestando serviço ao Ouro Verde, tenente? Zezé, foi algo assim, nós, no gabinete, nós temos um trabalho constante de investigação dos contratos públicos, né? Então nós temos lá umas seis linhas abertas, que é a parte do transporte, a parte do BRT, a parte da saúde, a parte da segurança, que são contratos de viaturas. Nós temos seis linhas lá que eu mantenho sempre ativas de acompanhamento dos contratos públicos que são assinados. Especificamente nesse caso, recebi uma denúncia de um policial nosso aqui de Campinas, que o pai veio a falecer por não ter sido atendido no Hospital Ouro Verde. Nós ficamos indignados, o pai dele, 82 anos, estava com uma boa saúde, ele quebrou o fêmur por idade, realmente, foi ser socorrido no Hospital Ouro Verde, decidiram lá que era uma situação emergencial, um senhor de idade com a perna quebrada, realmente. A cirurgia foi marcada e remarcada algumas vezes e alegaram no Ouro Verde que ele não tinha, que o hospital não tinha equipamentos para fazer a cirurgia. Isso foi no dia 3 de dezembro, a cirurgia seria no dia 12, no dia 28, mais ou menos, transferiram ele para o Mário Gatti. Só que esse período todo, quase 25 dias, sei que esse senhor veio a falecer e gerou uma comoção muito grande da família e veio nos procurar. baseado nisso, nós já tínhamos uma linha de investigação, começamos a procurar mais coisas e conseguimos achar esse novo contrato que nem teve publicidade, normalmente tem publicidade nos contratos, os vereadores gostam de ir lá, fazer inauguração, sair na foto, não apareceu ninguém, todo mundo quietinho e esse contrato em vigor desde, acho que era 12 ou 18 de dezembro, 10 de dezembro, na sequência ali. Então, o que culminou foi a morte desse senhor de maneira, por esse abandono dos serviços públicos de saúde da cidade que fez nós encaminharmos essa investigação. Agora, vereador, diante de todas as denúncias que o prefeito Campinas tem sofrido, tem a CP do caso Uru Verde, que é do próprio caso do Ministério Público, da investigação do Ministério Público e diante dessa denúncia do senhor. Na Câmara, qual é a expectativa? O senhor acha que é possível, eu estava pensando isso hoje, o que o senhor poderia apresentar de instrumento para conseguir investigação? Por quê? Porque apesar do prefeito ter uma grande base, ela começou o ano meio quebrada, vamos assim dizer, por causa da eleição da Câmara, mas ele está tentando reconstruir essa base com nomeações, com aquilo que a gente já conhece. Qual é a possibilidade, de fato, da Câmara vir a investigar essa nova denúncia ou se o senhor apresentar qualquer instrumento como uma CPI, por exemplo, de conseguir apoio dos vereadores da base? Complicado, né, Rose? Porque nós temos um histórico aqui, pelo menos esses dois anos que eu estou com o vereador, de negociações abertas com os vereadores, troca de favores, troca de votos e apoio do prefeito, em troca de privilégios na prefeitura, nomeações e mais nomeações de pessoas indicadas pelos vereadores. E nós sabemos que muitos deles têm uma contrapartida que o vereador pega um pedaço desse dinheiro para o bolso dele. Então, não é porque todo mundo quer nomear as pessoas. quanto vale uma nomeação na Sanás? 10 mil, 15 mil de salário? O vereador pegar um retorno, estou denunciando. Se o vereador pegar um retorno de 3, 4, 5 mil... Então, deixa eu ser mais clara. Peraí, eu quero que o senhor seja mais claro. O que o senhor está dizendo é que os vereadores indicam servidores para trabalhar na prefeitura de Campinas e que parte do salário que esses funcionários recebem, eles ficam com a hospedagem, com parte do salário? É isso que o senhor está dizendo? Exatamente. Eu vou te falar mais. Ah, são todos, não são? Mas é uma prática de muitos políticos. Essa em Campinas acontece, não só dos vereadores indicados, dos assessores nomeados, na prefeitura, na secretaria, na Sanás, não. Também os assessores do gabinete. A câmera é normal. Se você rodar lá dentro e pegar um funcionário meio desgostoso, ele conta para você lá abertamente. Só que quem que tem coragem de colocar no papel? Porque se eu colocar no papel isso, eu sou parte, né? Porque eu estou dando o meu salário também de contrapartida. Então, casos como esse acontece no Brasil inteiro, mas em Campinas está a estrogia. Um caso semelhante a esse é o caso do COAF, do Flávio Bolsonaro. Então, ele era deputado estadual do Rio de Janeiro e que ele foi flagrado, um assessor dele, com movimentações muito estranhas. O senhor acha que está faltando investigação? Porque se houver uma atenção por parte, por exemplo, do Ministério Público em cima do que acontece na Câmara, eles conseguem pegar? Eu acho que não, consegue. Se fizesse um trabalho mínimo ali, você pega. O problema é que o Ministério Público, ele tem um efetivo, não é justificando, mas eu conheço bem o MP de Campinas, o GAECO, efetivo muito pequeno. E se você for lá visitar um promotor lá, eles têm pilhas e mais pilhas de processos da Prefeitura. Então, para você conseguir fazer uma investigação específica desse caso que eu estou denunciando, de devolução de dinheiro de assessor para o vereador... Você teria nomes de vereadores? Eu não consigo provar, Rosa. Eu tenho vários nomes. Vários, vários, vários nomes comigo lá. Mas para provar, eu não vou falar, porque já não basta o Arli querer me processar, porque eu não posso sair do meu trabalho mais. Agora o Arli quer me processar, o prefeito quer me processar, porque eu faço a minha parte. Não estou aqui para derrubar nenhum vereador, nem derrubar nenhum secretário, nem derrubar nenhum prefeito. Minha função, eu sou policial, fui da inteligência da polícia há muito tempo, minha função é fiscalizar contrato público. Eu pego, eu denuncio. Esse caso, especificamente, na hora que a primeira pessoa que tiver coragem de me denunciar, qualquer nome de vereador, secretário, nós vamos para a justiça, e vamos prender. O senhor não recebe nada de assessor do senhor, não, né? Ah, Zezé, você acha que eu estaria falando isso aqui, se o senhor respondesse? Bom, o Flávio Bolsonaro fez um discurso lá de moralidade que eu vou contar para o senhor, a família inteira. É, mas o Flávio Bolsonaro, eu sou tenente Santini, eu tenho uma história muito grande na minha vida para receber alguma coisa de alguém, entendeu, Zezé? Por isso que eu estou perguntando, por isso que eu estou perguntando, eu acho que a minha obrigação aqui não é acreditar em ninguém, é fazer a pergunta diretamente. Mas eu nem quero, Zezé, mas eu só, olha só, mas eu nem quero que você acredite. Então, eu estou perguntando e eu acredito. Não tem presunção alguma que você acredite em mim. Eu me posiciono, quem me conhece, pode perguntar, eu não falo para criar uma crença em vocês, eu falo porque é verdade. Eu só queria perguntar, Rosa, se os órgãos de controle, então, como o COAF, por exemplo, não estão verificando essa movimentação atípica desses vereadores ou desses assessores? Nunca, nunca trabalhou, eu nunca vi o COAF trabalhando na questão política. Ele trabalha muito bem em outras frentes empresariais, mas foi por ser o filho presidente, por ter alguma denúncia que for especificamente nele. Porque se o COAF for, quiser olhar realmente Brasília, no caso, estamos falando do COAF aqui, ou quiser olhar aqui, vai achar, assim, milhares de casos como esse. Você acha que os chefes de gabinete podem ter a chave da história? Normalmente é o padrão, o chefe de gabinete é o que opera o sistema. Agora, vereador, quando o senhor faz esse tipo de denúncia, eu acho que é uma denúncia grave, porque, assim, é um absurdo que no Brasil de hoje a gente sabe, nós mesmos falamos várias vezes aqui que vereadores e parmalamentares sempre pegaram parte do dinheiro dos servidores. Mas quando o senhor faz essa denúncia generalizada, o senhor não fica preocupado do senhor ficar desmoralizado em relação às suas próprias denúncias? Por que eu estou falando isso? Porque, assim, na experiência que eu tenho, o político vem, ele faz a denúncia e ele prova a denúncia, justamente para ter uma confiabilidade na denúncia. Porque eu não estou dizendo que o senhor está mentindo, porque eu acho que o senhor está falando a verdade. Eu também acho. Eu acho que o senhor está falando a verdade, mas eu falo no sentido da credibilidade do senhor não ter nenhum problema na hora de provar. Rosi, graças a Deus, por enquanto eu sou vereador e eu tenho muita coisa que me dá proteção para falar o que eu sei. Agora, a questão é, existe uma política no país de você querer virar político para se dar bem e fazer relacionamentos. Eu não estou preocupado com isso. Então, eu falo o que eu estou vendo lá, falo o sentimento da população, falo o que todo mundo já sabe, mas ninguém tem coragem de falar. Ah, tem que provar. Eu falei assim, o vereador tal, pegou? Estou dizendo que existe um esquema montado dentro da Câmara Municipal de Campinas, assim como tem nas Assembleias, assim vai. Em Campinas tem, acontece todos os dias. Quem quiser acreditar, acredite, mas assim, é um sentimento. Eu quero deixar claro para todo mundo aqui que pouco me importa com o processo, pouco me importa com a reeleição, pouco me importa com o voto. Eu estou lá, eu sou empresário, sou policial, venho de uma família de militares, fui criado dentro do quartel e não tenho medo de falar o que eu estou falando, nem estou preocupado. Vereador. Essa é a situação que confunde. Ah, Santini, mas eu não estou preocupado porque você fala assim, vamos fazer. Eu não faço articulação, vocês nunca vão me ver num evento abraçando ninguém que eu acho que é desonesto. Não estou preocupado. Eu faço meu trabalho corretamente, inclusive na minha empresa, na minha vida. já que o senhor é investigador e sempre trabalhou com isso e o senhor sabe dessas informações. Eu sou tenente da polícia. Tenente, desculpa, é que o senhor falou que sempre trabalhou com investigação. Não tem como o senhor, diante dessas informações que o senhor tem do nome dos vereadores, de começar, de fato, não sei se o senhor já começou, de ir atrás e conseguir essas provas. Eu preciso de alguém que me dê um cia, né? porque, Zezé, eu fico preocupada. É nesse aspecto que eu queria perguntar. Tem lá dez vereadores que estão recebendo dinheiro, no mínimo, esses caras têm que ser colocados... Existe uma coisa mais frontal e mais objetiva. Esse conjunto de indícios que o senhor tem e que leva a acreditar que isso acontece como o senhor está colocando aqui. Esse conjunto não é suficiente para pedir ao COAF, a um órgão fiscalizador, para investigar. Não é suficiente. Não tem suspeita para investigar. Só o Ministério Público que pode pedir esse relatório? Não, nós podemos pedir, nós podemos indicar. O problema é que a gente precisa ter pelo menos alguma prova mais consistente. O que nós sabemos acontece, nós sabemos... A prova vai vir na investigação, vereador. Não, mas... Mas para ele iniciar uma investigação formal, ele tem que ter indícios claros. Isso, o senhor não tem indícios. Eu tenho, mas ainda não consigo encaminhar isso como sendo... Olha, Senna, eu vou falar um negócio para você. Uma vez eu recebi uma denúncia dessa e eu mandei para o Ministério Público. A promotora precisava ter e o promotor precisavam ter alguém que pudesse no mínimo falar. Quem é que vai lá falar que entrega parte do dinheiro para o político? Ninguém. Aí a denúncia foi arquivada. Nós tivemos o caso do Peterson Prado aqui. Como que a gente consegue? Nós mesmos, Zezé, fizemos várias denúncias de corrupção na Câmara de Campinas. Mas assim, você tem, você trabalha, você demora meses pegando documentação. Muitas vezes, no final, são inocentados e a gente sabe que a corrupção acontece. Eu vou chegar lá, vocês tenham calma que eu vou chegar lá. Eu vou achar uma pessoa com coragem que a gente vai conseguir proteger e vai vir denunciar. Nós denunciamos aqui ticket. Ticket. Quando eles metiam a mão nos tickets, principalmente para comprar eleitor. O senhor acredita que o denunciante, na hora de depor, ele voltou atrás na acusação dele. Na hora de ter medo, de não sei o quê. Quer dizer, uma coisa é você combater o crime organizado. E essa mesma Câmara está querendo voltar o ticket, né, vereador? É, mas assim, vamos separar aqui por fácil. Uma coisa é você combater o crime organizado, sabe onde ele está, sabe que está armado, você combate em frente. Outra coisa é combater um sistema político corrupto, com pessoas, empresários que ganham muito dinheiro e vivem disso. Então é um inimigo que pode estar do seu lado, na sua frente. Por isso que eu perguntei. E por isso que as pessoas têm medo de denunciar, porque não sabem quem é quem. Quando é bandido, sabe que aquilo é bandido, ladrão, PCC, você sabe quem é. Na política é mais complexa a coisa. A corrupção é isso. Exatamente. Você depende de um delator. Exatamente. É, mas tem que ter uma saída, né, porque senão fica muito fácil para quem é corrupto usar essa arte mãe e ficar eternamente impune. Então tem que se... Eu acho que a primeira coisa que tem que começar é o assessor não aceitar ser comprado por vereador. Eu acho que o assessor que participa também... Mas o cara está desempregado. Mas pelo amor, mas isso é corrupção, isso é corrupção. Eu concordo com o amor. Eu estou dizendo que está certo, Rosi, eu estou dizendo que está errado. Só que o cara está lá, está desempregado. O cara não aceita. Veruncia, grava. Grava o cara e tem um cia. Mas você não está empregado, Rosi, entendeu? Você está desempregado. Mas não pode aceitar, vereador, mesmo que eu passo a mão, mas não aceita. Você acha que eu aceito isso aí? Não. Se eu pegar isso aí, eu prendia. É, exatamente. Só que não é isso. A pessoa fica refém num sistema, a pessoa está desempregada. Mas ela também participa. Participa, tem que pagar junto. O senhor acredita que a nossa Câmara, a Prefeitura, o nosso sistema municipal, ele está contaminado por causa dessas práticas? Eu acho que está. Com certeza está contaminado. A política está contaminada com isso a vida inteira. Não foi somente o PT que fez isso. O governo Jonas aqui, o do PSB, cultura é a mesma, que é a mesma cultura do doutor Hélio. É a troca de favores, é a troca de acordos, é a troca de dinheiro. É a caixa 2 para a próxima campanha de um vereador. É assim que funciona. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Eu queria perguntar uma coisa sobre o ambiente da Câmara ainda. Essa nova denúncia, o senhor acredita que possa trazer algum impacto na atual comissão processante? Olha, eu espero que sim. Porque, a meu ver, está claro a coisa. No mínimo, tem uma moralidade muito grande e, no mínimo, tem mais uma omissão. Porque a denúncia da comissão processante é sobre omissão da figura do prefeito de fiscalizar o contrato, de tomar as providências cabíveis que deveriam ser tomadas nas primeiras prisões da Operação Ouro Verde. Então, eu acredito que, nesse segundo caso, que está mais claro, mais provas que isso não existem. Documentos, mais documentos, assinatura de contrato. Então, se isso não influenciar, para mim, os vereadores estão se omitindo de fazer a sua parte também. Vereador, Tenente Santini, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos prestados aqui ao público da Band. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, Zé. Obrigado, Rosa.